É, chumbada faz os malos levantar de madrugada Tirando o leite da chumbada É, passei lá, tava tudo Quieto, sossegado Agora ele Tá tirando mais tarde Por causa da ordem, a mecânica Essa é a chumbada Aquela vaca que faz o Gilmar acordar de madrugada Calma, Briosa Daqui a pouquinho é você Renato, Renato, Renato Eu vi que você tirou o chapéu e botou na cabeça Eu ainda pensei assim Deve de ser porque Esses minutos aí não fazem Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai Eu vi que você botou ele na cabeça Mas eu pensei assim Eu põe na cabeça e pegue o leite Na mesma hora e topo de novo Aham É Quietinho, Renato Nossa senhora Pindamonhangaba Mariposa O que é que é isso O que é que é isso Não quero que pegue nas minhas tetas Não quero que pegue nas minhas tetas Tirando o leite da Renata Renata, show Renata, show de bola Não quero que pegue nas minhas tetas A língua da fruteira é preta A língua da fruteira parece que é preta Por cima, né Por baixo é vermelha Fruteira, fruteira, fruteira Quem quer fruteira, hein, gente É o de lá de tudo, né Renata e Chumbada Retiram-se do recinto Caxinguele 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 E aí, mariposa? Boa notícia, ó Você vai ser a próxima Isso é sua filha É um canga-grilo, né Mariposa, mariposa, mariposa É essa aqui mesmo? É, mariposa? Fartura não Mariposa Fartura não Sai, fartura Mariposa, vai lá mariposa Ela é arisca né Nossa, ela escorreganhou rapaz Tá escorreganhando Tá escorreganhando Eu acho que eu vou levar Elias Fialho Elias Fialho Vai botar a meia? Vou A gente tem 3, vou levar mais 7 Ah tá Ah rapaz, tem um amigo meu Lá de Vitória Perguntando Se ele consegue comprar Os 10 dezerro E botar a meia por aqui afora, entende? É né Uma vez o Remela falou comigo Que se fosse um lote Uns 10, 20 Consegue Tem que ter as mãos que pegam né As pessoas que pegam O cara pega também Mas tem muita gente que pega Mas não tem muita noção Mas eu acho Eu tenho 14 que falaram de cabeça também 15 né Tem 15 cabeças lá Agora vou fazer mais 10 A gente não postando É E aí mais pra frente Botou Só pode quando tiver grande mesmo Pode clarinha A gente faz umas vacas mais baratas né A gente tira uma bezerra dessa depois E faz umas vacas Vai descartando as velhas E fazer umas vacas mais E o bom O bom é comprar bezerra né Ou bezerro A fêmea é melhor né É porque a fêmea O macho Se você vender bem Tem que dar peso de ir embora né 16, 17 arroz E a fêmea pode dar boa de leite também Pode dar boa E a fêmea com 11 arroz Você vê tudo Toma só aí Uhum www.youtube.vix.br 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 Todos os meus canais neste endereço Todo dia é vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Inscreva-se em todos E clica no sininho de todos Galera pra você saber Qual é o canal que vai ter vídeo novo Tirando o leite da mariposa Daqui a pouco continuando E Das outras Ah não Já até terminou E das outras também Que agora é tudo golin Né pipoca Tudo catar golin Aí Da mariposa Só um golin Fartura mesmo Calma Galera Não deixe de se inscrever nos canais Curtir, comentar, compartilhar E interagir com os patrocinadores Agradecer Outra vez Eu nem reparei Dessa vez não reparei não Até a próxima Tirando o leite da fartura Também só tem a fartura E a Briose estrelinha Valeu galera Tchau Obrigado